Neste momento, o Tenente Coronel Hortêncio, Comandante do 10º Batalhão, apresentará a tropa para o Coronel Feitosa, Comandante do Policiamento dos Cerrados. Atenção, Batalhão! Batalhão! Sentiu! Batalhão! Sentiu! Saudamos a presença nesta solenidade do Sr. Coronel Feitosa, Comandante do Policiamento dos Cerrados. Saudamos também a presença nesta solenidade do Sr. Tenente Coronel Hortêncio, Comandante do 10º Batalhão, do Sr. Capitão Luciano, do Sr. Capitão Sales, do Sr. Capitão Robert Valdo, do Sr. Capitão Daniel, do Sr. Capitão Oliveira, do Sr. Tenente Moraes, do Sr. Tenente Valdemiro, do Sr. Tenente Jair. Ainda saudamos a presença do vereador Nézio, Presidente da Câmara, do vereador Geraldo Filho, Hélio do Açougue, Marcelo do Sindicato, Leiva Moreira. Saudamos também a presença de lideranças políticas, Davi Teixeira, Alisson Guimarães, Reginaldo Arraes e Zé Nordeste. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas que vieram prestigiar este ato solene. Senhoras e senhores, bom dia. O 10º Batalhão da Polícia Militar do Piauí tem a satisfação de dar início a esta solenidade, que tem como objetivo oficializar a entrega de novas viaturas para o reforço do policiamento do município de Uruçuí e de todos os municípios que compõem a área deste batalhão. Os veículos de modelo L200 Triton 2023 contam com um sistema de rádio, um novo giroflex e uma nova identidade visual, propiciando um maior impacto na presença policial. É a Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, cada vez mais preocupados em atender às demandas do bem-estar social e institucional, potencializando as forças de segurança de forma concreta, aumentando o número de policiais e viaturas nas ruas para a redução dos índices da criminalidade. Neste momento, entoaremos com alegria e vibração a canção da Polícia Militar do Piauí, com letra de Gamaliel Teixeira Noronha e música do subtenente Simplício de Moraes Cunha. O passado de lutas e vitórias, é vivemos esse hino de amor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Amor à ordem e ao progresso, no estado de paz e esplendor. Exemplo de um povo farolim Que fez em gente de papo ecoar O Piauí na independência do Brasil O passado de lutas e vitórias É viver no destino de amor Amor a ordem e ao progresso Um estado de paz e esplendor Avante, ó polícia militar Exemplo de um povo farolim Que fez em gente de papo ecoar O Piauí na independência do Brasil E hoje as forças vivam no destino Dessa gente que se orgulha em ouvir As glórias do soldado sempre alerta Da polícia militar do Piauí Avante, ó polícia militar Exemplo de um povo farolim Que fez em gente de papo ecoar O Piauí na independência do Brasil Neste momento convidamos o senhor coronel Feitosa Comandante do policiamento dos cerrados Para fazer a entrega das viaturas E de equipamentos de menor potencial ofensivo Como tasers e sprays Passa bom proveito Por exemplo, a imóvel reválido É ali um Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 do Piauí, mas também aqui, principalmente, do Cerrado Piauí. Celeiro de produção e também precisa ser celeiro de segurança. Por isso, parabéns à Polícia Militar, parabéns à sociedade urussuense por mais essa conquista e vamos celebrar mais, ainda vem mais viaturas, vem mais policiamento, porque eu tenho confiança que esse governo dará um bem-estar cada vez melhor para a sociedade urussuense. Obrigado. Convidamos também o senhor Nézio, presidente da Câmara Municipal, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todos aqui presentes neste ato. Em nome do prefeito municipal de Urussuí, que não pode comparecer, porque eu cumprimento a todos. Cumprimento aqui o o nosso comandante da polícia, o coronel Hortense, pelo seu trabalho, coronel, que vem fazendo no nosso município, onde cumprimento o nosso coronel Feitosa, o capitão Roberto Valvo, onde eu cumprimento a tropa, todos se sinto abraçado e cumprimentado pelo prefeito e pela Câmara Municipal de Urussuí. Senhoras e senhores, neste momento, coronel, como falou o Davi, o extensivo, o Davi conheceu cinco policiais, conheci dois, era meu padrinho e o outro saudoso, todo já saudoso, o Moura e o João Soldado, que faziam o extensivo de Urussuí. Então, hoje a gente se orgulha de poder ter hoje o extensivo que a gente tem aqui na nossa frente, graças também ao trabalho do nosso governador, onde a gente agradece imensamente o trabalho do governador, ultimamente, em dar continuidade e prestigiar o encerrado do estado do Piauí. Como disse o Alisson, é o celeiro de produção e queremos que esse povo que produza no município de Urussuí também seja assistido pelo estado. Isso é mais uma contribuição, coronel, sua e do estado do Piauí na pessoa do seu governador, onde está dando cumprimento e está dando segurança, fazendo segurança para todos aqueles que produzem no estado do Piauí. Então, a gente agradece, a gente que defende o agronegócio no estado do Piauí. O povo até fala por que eu não defendo outras coisas, mas eu defendo o agronegócio porque eu nasci aqui com essa realidade antes do agronegócio e hoje. Então, só se trabalha, a gente só faz agricultura familiar, só consegue um trator para trabalhar no interior, porque hoje o município de Urussuí tem independência financeira. Então, hoje a gente agradece, essa independência agradecemos todos aqueles que chegaram no município de Urussuí para trabalhar, não só para eles, mas sim para o município de Urussuí e para o estado do Piauí. Hoje esse governador tem condição, como o coronel estava falando agora, 12 viaturas, chegou coronel, onde só era uma ou duas viaturas, tem cidade aí do estado do Piauí que nem viatura tinha, nem viatura tinha, e o estado do Piauí, no Urussuí, nós temos o orgulho de o coronel dizer agora há pouco que ainda vai demais. todos os senhores, os nossos bravos soldados tem uma ferramenta de trabalho, o coronel acabou de entregar poucas cidades do estado do Piauí e nem só do estado do Piauí, coronel, hoje faz uso desse tipo de arma. Então, parabéns ao coronel que está buscando, fazendo com que a Urussuí seja a cidade, a capital do cerrado do estado do Piauí. Muito obrigado a todos e a todas. convidamos agora o senhor tenente coronel Hortêncio, comandante do décimo batalhão, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Realmente gostaria de agradecer a presença de todos aqui e fazer um breve relato em relação ao que está se passando aqui em Urussuí, em relação a melhorias. Já esse ano, como já fiz o vereador, nós tivemos a felicidade de receber motos da força tática e motos para fazer o procedimento ostensivo. Isso mostrando o compromisso do governador do estado, secretário de segurança, comanda geral e especial o coronel Feitosa, que além de Urussuí, comanda mais quatro batalhões aqui na área do cerrado. E a preocupação dele em melhorias com a Urussuí está sendo gritante. Eu sou testemunho, eu vejo a determinação dele em Teresina, para poder conseguir essas viaturas. Essas viaturas chegaram aqui agora, graças ao esforço do coronel Feitosa, porque talvez só viesse lá por segunda quinzena de novembro. Mas graças ao esforço dele, chegaram agora essas viaturas. Na segunda quinzena de dezembro vai chegar mais oito, acredito que é oito, viaturas novas para ser redistribuída e trocadas por algumas viaturas que estão nos GPMs. Logo em seguida, nós tivemos a entrega de armamentos e munições, também no batalhão. E agora, no mês de agosto, recebemos 60 policiais militares na área do 10º batalhão. Isso mostrando, mais uma vez, o compromisso com a segurança do nosso município, onde foi distribuído em doze municípios, esses 60 policiais. E agora, nós estamos vendo essa distribuição de doze viaturas picapes novas, zero, que vieram nos ajudar a melhorar o funcionamento ostensivo. Eu acredito que a população já deve ter observado o incremento que nós estamos já implantando já o nosso motopatrulhamento. Nesse final de semana, policiais militares vão para Teresina, para Rocam, vão passar quinze dias fazendo treinamento especializado lá, para que a gente possa implementar aqui na cidade de Lusfim o funcionamento de motopatrulhamento, para dar a maior segurança para toda a população, principalmente nas escolas. Muitas professoras, diretores, têm nos procurado em relação às escolas pedindo nosso apoio. E com essa ferramenta que nós recebemos e com o efetivo que nós temos hoje, nós vamos fazer um trabalho de excelência. Então, mais uma vez, guarda-feitora, muito obrigado pelo esforço que eu sou testemunho lá no TCG, o seu esforço para melhorar a segurança, não só de Lusfim, mas também de todo o Cerrado, onde o senhor é o comandante, e agradecer, mais uma vez, o emprego, cada policial militar, e nossos chamamentos, eles aparecem e culpam com o seu dever. Mais uma vez a todos, muito obrigado, desejar boa sorte para todos nós. Convidamos agora o senhor coronel Feitosa, comandante do policiamento dos Cerrados, para fazer o uso da palavra. Pessoal, bom dia. Cumprimentar todos os policiais militares aqui presentes. É uma honra estar aqui mais uma vez, falando para os senhores. Os senhores representam muito para a comunidade, representam uma importante parcela do serviço público que hoje trabalha pela segurança pública, não só dentro do nosso município, desse município, mas dentro de toda a região dos Cerrados e do estado do Piauí. Então, eu queria cumprimentar a todos, a pessoa do presidente coronel Hortense, comandante do 10º Batalhão. Também a todos os sociais, capitão Luciano, subcomandante da Estadunidade, capitão Oliveira, comandante da 4ª companhia do 10º Batalhão, sediado em Baixa Grande do Ribeiro, capitão Salles, comandante da 3ª companhia do 10º Batalhão, sediado na cidade de Guadalupe, capitão Robert Valdo, comandante da 1ª companhia, sediado neste município, capitão Daniel, grande oficial, tenente Jair, tenente Moraes, meu amigo, tenente Valdemir, cidade de Canavira. Cumprimentar também aqui, presidente da Câmara, vereador Nézio, especialmente presente nessa solidariedade, vereador Paé, vereador capitão Pires, vereador Marcelo, vereador Hélio, vereador Leiva, aqui, vereadora Liane, obrigado pela presença, vereadora. Aqui, liderança política, o Davi Teixeira, Alisson Magalhães, dona Gleice, obrigado por ter vindo, Daniel Guimarães, Fábio, da regional, Davi Magão, o Adão, Zé Nordeste, obrigado por estar aqui, Zé, e todos os outros, Reginaldo, e assim, cumprimentar todos aqui presentes, toda a sociedade, todos que estão aqui, dona Luciara, seu esposo, e outros demais que estão aqui fazendo presente. Então, eu queria aqui, nesse momento, reconhecer a importância das ações do governo do Estado, especialmente nessa região. Nós, que temos, na região dos Cerrados, o menor índice de criminalidade do Estado do Piauí. Toda a região dos Cerrados, nós temos o menor índice de criminalidade. E o Urusui, então, é o menor índice de criminalidade entre as sete de batalhão. Aqui em Urusui, eu costumo dizer que nós temos uma tranquilidade ímpar, uma taxa de homicídio média de um por ano. Você não encontra isso por aí pra fora, não. Você não encontra. Então, é difícil você dizer que a cidade é tranquila quando alguém foi vítima de algum crime, mas que falam são os números, e os números não mentem. Então, hoje, nós somos, Urusui, é uma das cidades mais tranquila do Estado do Piauí. Diante disso, mesmo assim, o governo do Estado, nosso governador, Rafael Fontes, nosso secretário de Segurança, Chico Lucas, e o nosso comandante-geral, o coronel Cheiva Lopes, nós temos implementado ações de segurança nunca antes vistas no nosso Estado do Piauí. Incluímos, o governador incluiu 1.100 novos policiais militares recentemente. Temos mais 376 formando pra terminar agora em dezembro deste ano. A previsão de mais 1.100 para o próximo ano. Equipamentos como estamos recebendo hoje, oficialmente, e caminhar essas reaturas na semana passada, né, Altec? Porque nós estávamos realmente numa situação de ter efetivo pra trabalhar e não tinha reatura. Eles disseram, vão logo, porque a gente precisa, né, dar essa assistência imediata. Então, mandando 12 viaturas, caminhão NETs. Nós vamos receber mais nove viaturas de modelo Dushes ainda, agora, final de novembro. E o Rússui vai ser contemplado com mais três viaturas dessas. O restante vão para as unidades, eh, das cidades aqui mais próximas. Aqui nós temos reaturas Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Guadalô, Ilandre Salles, Antônio Almeida, Sebastião Leal, Bertolinha, Canavieira e Geromeiro. Todos esses municípios estão recebendo caminhonetes. Por quê? Porque entendemos, pelo terreno, pelo tamanho do município, pelas estradas que são, eh, difícil acesso, uma caminhonete faria um papel melhor na, no policiamento, naquela região. Então, quero aqui reconhecer a importância da ação de segurança pública, como eu disse, nunca antes vista no estado do até aí. Lembrou que o Alisson, quando eu cheguei aqui, em dois mil e oito, assumindo o coronel Wagner, hoje o coronel Wagner é todo naquela época, mas hoje eu cheguei com o capital aqui em dois mil e oito. Nós tínhamos aqui uma frontier, velha, uma S10, apreendida da justiça, uma preta, que era do Cotec, o Nunes aqui, quem mais? O Henrique, ali, é, é dessa época, quem mais? Valdembu, aqui, é desta época, eu acho que Costa Miranda tá ali, Moisés, a gente tá ali perto da viatura também, é dessa época, e outros aqui, que eu acho que tá legal, o Capitão Luciano também, nesta época, pode cê ter ideia, e uma Paraty, né? Rapaz, era difícil, meu amigo, foi a Polícia Saber naquele tempo, e tínhamos dezessete policiais militares, dezoito comigo. Uma cidade que tinha um histórico de roubo a banco, no dois mil e sete, aqui em dois mil e sete, nós tínhamos o último roubo a banco aqui, com policiais baleados na ação criminosa, um comandante morto aqui na ação criminosa, dois mil e quatro, inclusive da minha turma, o Capitão Reginaldo, é, inclusive, nós colocamos o nome do batalhão, é 10 Batalhão Policial Militar, Capitão Reginaldo São Fossê, em homenagem ao Capitão Reginaldo, faleceu aqui, na, na, no exercício da sua, da sua função, e de lá pra cá, a gente vem lutando, lutando pra melhorar as condições de segurança pública dessa região, e graças a Deus hoje, a gente conta, só na sede do município, sessenta policiais militares, armamentos e equipamentos modernos, criaturas novas e equipadas, policial treinado pra agir frente à criminalidade, isso tudo, todas essas ações representam a tranquilidade que o Urussuí tem hoje. Não só o Urussuí, mas toda a região. Chegando em 2008 aqui, era um policial em Bertholinia, nós chegamos a ter um policial em Baixa Cris do Ribeiro por muito tempo, não tinha efetivo. Então, nós, sociedade como um todo, estamos de parabéns, estamos de parabéns porque nós estamos aqui presenciando ações importantes do nosso governador diante da segurança pública, que costumo dizer, não é só segurança pública, é saúde, é educação, é estrutura e outras ações que estão acontecendo dentro do estado, que a gente tem realmente que reconhecer e dar parabéns ao modelo de governo que se instalou dentro do estado do Piauí. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos que vieram atender o nosso convite, vieram prestigiar essa ação importante para o município de Urussuí e para a nossa região. Parabenizar todos os policiais militares e peço aos senhores, cada um, utilizem esses equipamentos para fazer a segurança pública da nossa sociedade. Defenda a nossa sociedade, faça o seu papel, que você já faz muito bem, mas abracem a causa para a qual vocês fizeram o concurso público e estão aqui hoje exercendo o papel de cada um de vocês. Essa farda aí tem que ser honrada, tem que ser defendida, a sociedade precisa dos senhores, precisa de cada um dos senhores na defesa do cidadão, do cidadão de bem. Então, vamos aqui trabalhar para que o Urussuí continue sendo, Urussuí e a área da SBT continue sendo a das regiões mais tranquilas do estado do Piauí. Costumo dizer aqui, nós entregamos em Atulio Raim Floriano, o Secretário de Segurança Política estava presente no dia, estamos entregando aqui hoje, vamos entregar em Bom Jesus, semana que vem, depois em Corrente para a região de lá e depois em Campo do Curitiba. Então, todas as regiões, nós não vamos ficar com nenhuma viatura velha dentro da região do Cerrado. Todas elas são saídas aqui para teresina, para serem reformadas, devolvidas, leiloadas, mas nós não vamos ter mais aqui presentes viaturas velhas dentro da nossa região, porque todas elas, 600 viaturas, o Governo do Estado está colocando na exposição à sociedade. Então, muito obrigado a todos, grande abraço, senhores, obrigado a todos por terem vindo, salve, avante a Polícia Militar, avante a Segurança Pública. Aplausos 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 Bom dia meus amigos de Uruçu E esse é o jornal Cobra Choca A voz do povo Hoje o décimo batalhão recebeu Doze viaturas novas Foram entregues aí numa solenidade Pelo coronel Feitosa Comandante do policiamento Ostensivo dos Cerrados Doze viaturas novas Foram entregues hoje ao décimo batalhão Final do mês de novembro Chegará mais nove viaturas novas Esse é o governo Rafael Fonteles Trabalhando em prol da segurança Piauí Uruçuí está de parabéns A sociedade urussuíense está de parabéns Comandante-geral Coronel Cheiva Está de parabéns Coronel Feitosa Coronel Hortensio A tropa da polícia militar do Piauí Em especial de Uruçuí Estão de parabéns São doze viaturas novas Chegaram essa semana E foram entregues hoje Aqui no décimo batalhão Estou aqui no sinal da Pão de Mel Aqui no cruzamento Aqui onde tem a Samu E essas doze viaturas Foram entregues hoje É para a segurança Da região de Uruçuí Uruçuí está de parabéns Parabéns ao Coronel Feitosa Parabéns ao Coronel Hortensio E parabéns à polícia militar do Piauí Doze viaturas novas Chegam a Uruçuí Para fazer o policiamento Da região dos Cerrados Uruçuíenses Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí All았는데 Deix Toni Um Dias 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 Obrigado.